Legal, senhoras e senhores, então rufem os tambores, é hora da nossa palestra magna, da nossa palestra de encerramento do segundo dia da transformação ágil e quem vai falar aqui com a gente é o Fábio Cruz, ele vai trazer um conceito do Agile Upstream, a priorização e a tomada de decisão na prática. O Fábio é diretor técnico e Agile Expert focado em transformação ágil pela Highflex Consultoria, brother lá do Vitor Massari, ele é PMO Ágil, mentor, coach, palestrante e autor e para falar sobre esse assunto, uma salva de palmas, chega mais, Fábio Cruz. Boa noite, boa noite Tiago, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, um grande obrigado aí para toda a galera da VoE, é um prazerzão estar aqui com vocês fechando essa noite. Legal Fábio, obrigado cara, mais uma vez é uma honra ter vocês aqui junto com a gente, é uma oportunidade única, eu queria começar esse bate-papo por entender primeiro o que que é o Agile Upstream, porque a gente fica até um pouco perdido diante de tantas terminologias que surgem a todo instante. Bacana, bacana, essa é uma excelente pergunta para a gente começar, né? Bom, o que que é o Agile Upstream? Primeira coisa, vamos entender o seguinte, pensem que o Upstream é onde tudo começa, então o Upstream seria uma camada de cima, né? Ou a primeira parte aonde as coisas começam e vão descendo para as equipes ou descendo para os trabalhos, tem um conceito de cachoeira, de montanha, de cachoeira, de rio, então começa lá em cima, lá no Up da montanha, as ideias, as opções de trabalho, as demandas, e aí quando a gente fala de Agile Upstream, é uma ideia para a gente trazer o conceito de ágil junto para essa camada decisória, é onde está a estratégia, então é onde as decisões estratégicas corporativas, elas começam a acontecer, e servem de subsídio, servem de direcionador decisório estratégico para as equipes trabalharem a partir dessas decisões. Então pensem, decisões corporativas, decisões estratégicas acontecem no Upstream, e essas decisões impactam ou chegam para as equipes trabalharem a partir dali. Legal, cara. Então, assim, é justamente trazer esse mindset ágil para o alto, para o topo da organização, né? Porque deve ser um grande desafio a gente ter agilidade para tomadas de decisão a nível estratégico, onde mudanças têm que ser avaliadas sobre todas as vertentes, riscos e impactos, né? Como que isso funciona na prática? Isso mesmo, Thiago. Pensa assim, ó. Se a gente for olhar a maioria dos frameworks do mercado, então, por exemplo, eu sou o tradutor oficial do Guia do Scrum no Brasil, do Lespa Portuguesa, aí desde 2011, estamos já trabalhando na versão nova, inclusive, aí do Scrum, em breve terá uma versão nova, e se a gente pegar o Scrum, ele parte da premissa de que o PO, ele é empoderado para tomar decisões em relação ao produto dele, e se vocês lerem ali, olharem a sprint, olharem o Scrum, o time começa já, a partir das decisões que o PO tomou, a executar e construir um produto, realizar entregas ali daquele produto, entregas de valor daquele produto para o seu cliente. Mas como que o PO toma essas decisões? Aonde que ele toma essas decisões? Então, o upstream, ele vem com essa ideia. Já é uma abordagem que o próprio PO pode utilizar com critérios de priorização, então existem práticas para tomar essas decisões. Quais são os critérios de valor? Quais são os critérios de resultado? Da onde que vêm esses critérios? E aí o PO usa para tomar decisão. E quando a gente tem ambientes maiores, onde a empresa tem 5, 10, 15 POs, 10, 15, 20 times, e precisa tomar decisão, por exemplo, para onde que vai a grana? Qual que é a priorização da corporação, da empresa, naquele momento? Nós vamos atacar quais produtos, quais linhas de negócio, quais são as priorizações estratégicas. Também pode passar por esse upstream e direcionar melhor os trabalhos dos POs. Então, essa conexão é bem forte. Você falando assim, me lembrou muito da figura do Master Black Belt, dentro da filosofia 6 Sigma, que é o cara que se conecta com a alta administração para traduzir os anseios da estratégia da empresa e desdobrar isso para fazer as coisas funcionarem. Tem uma relação com isso? Tem uma relação. Tem uma relação de ser um... Então, vamos pensar o seguinte. Existe o Agile Upstream Team, que é o time do Agile Upstream. Só que, como a gente fala de Agile, Agile, Então, quem que compõe esse time do Agile Upstream? Primeiro, Product Owner. Então, o PO já faz parte desse Agile Upstream Team. Mas a gente pode ter outros papéis de acordo com o tamanho e abrangência do portfólio e do tamanho da empresa que a gente está falando. Por quê? Porque essas pessoas que podem compor os times, que podem ser vários POs, e também com apoio de diretoria, de comitê, se for o caso, de board. A gente pode ter, inclusive, iniciativas que não são um produto. A gente pode ter projetos também disputando ali pela priorização. E aí eu posso ter gerentes de projeto ou gerentes de programa, gerentes de portfólio ali decidindo, de acordo com os critérios, quais são as priorizações. E é basicamente isso. Conecta com estratégia, pega critérios. Aí tem umas práticas, são cinco grandes práticas para fazer o Upstream funcionar. E a partir dali, ele direciona os POs, dá insumo e dá o direcionador estratégico para que eles trabalhem. E eu posso ter um profissional de qualquer papel aí dentro, contribuindo para essa priorização, se for necessário. Legal. Eu queria que você explicasse para a gente uma visão geral dessas práticas. Quais seriam as cinco práticas para fazer isso funcionar? Bom, vou deixar a pergunta seguinte para o próximo passo. Vamos para as cinco práticas para dar um pontapé inicial e fazer isso funcionar. Sim, basicamente, resumindo, as práticas podem se misturar, elas podem acontecer no mesmo momento, não é exatamente, eu não gosto de chamar de passos, não é algo sequencial e obrigatório também em todos os casos. Pode acontecer em alguns momentos junto, em alguns momentos vai e volta. Por quê? Porque primeiro a gente fala de seleção. Então, quais são os critérios mínimos para eu absorver uma necessidade, uma solicitação, uma ideia de produto, uma iniciativa, uma demanda, uma evolução de produto, um projeto. Então, o que eu considero para selecionar isso, para deixar isso entrar? Depois, eu falo de priorização. Então, aí, opa, quais são os critérios agora de priorização? E, por fim, eu não vou nem detalhar os cinco, vou pegar quatro, que são os principais que estão sempre rodeando. Depois da priorização, análise de restrições corporativas, se eu tenho um time, se eu tenho dois times, se eu tenho três pessoas, se eu tenho dinheiro, o que eu tenho ali que me restringe o ambiente? E, por último, a gente faz uma matriz de análise de capacidade de geração de valor, que é o quê? É traduzir para a prática a velha frase, né? A ágil tem que entregar valor. Mas o que é valor para a empresa? O que é valor para as equipes? O que é valor para o cliente daquele produto, daquele projeto? A gente traduz isso em indicador, em número, e, a partir disso, a gente consegue entender. Estamos entregando valor com frequência, com constância, com ritmo? Ou consegue entregar antes de terminar um período? Como é que funciona isso? É interativo incremental ou é só lá no final, por exemplo? Então, tem gente que fala que entrega valor, mas depois de um ano. Isso pode fazer sentido para um negócio. Só que isso pode ter um score. Eu posso dizer que entregar depois de um ano tem um score mais baixo do que eu entregar a cada seis meses, por exemplo. E, a cada seis meses, pode ter um score mais baixo do que eu entregar a cada três meses. E pode ser o maior de todos os scores e entregar de uma maneira contínua. Exemplo, um continuous delivery entregando direto valor e resultado para os clientes. Então, posso montar esse score como último nível e trabalhar em cima dele para dar suicídio para os POs tomarem decisão. E aí, ao longo dessa construção, desse trabalho, você faz uso de ferramentas de práticas e ferramentas de planejamento estratégico, por exemplo, balança de scorecard, por exemplo, OKR, por exemplo, gerenciamento pelas diretrizes. Isso tudo se conecta com essa clássica visão estratégica? Sim, mas não precisa trazer para dentro do Agile Upstream. O que significa isso? Um dos papéis que precisam estar envolvidos com o Agile Upstream é o board da companhia. Ou a estratégia. Quem representa a estratégia? Depende da companhia. Eu posso ter presidente, CEO, CTO, CFO, conselho, superintendência, diretoria. Então, depende de quem é que responde para a estratégia. O planejamento estratégico pode acontecer fora do Agile Upstream, não precisa acontecer dentro. E ao realizar um planejamento estratégico, a gente pode ir por essa linha de BSC, a gente pode ir para uma linha de OKR, KPIs, etc. Isso é entrada para o Agile Upstream. Então, o primeiro passo que a gente fala da seleção e no passo da priorização, a gente revê esses direcionadores. Então, o que veio lá do planejamento estratégico? Qual foi o resultado, seja do BSC, seja do OKR? Quais são os direcionadores que dão o caminho para a empresa seguir? Isso é entrada para o Agile Upstream. A partir daí, a gente monta as etapas. Aí a gente pode usar, por exemplo, critérios diretos de resultado de retorno sobre investimento, otimização, performance, produtividade, custo, cost of delay, riscos, projetos estruturantes, que a gente fala, indicadores de inovação, que o Eric Rice traz aí no Setup & Shooter. Eu vi você com o livrinho aí na mão no intervalo. Ele traz os indicadores de inovação também. A gente pode trabalhar com eles para áreas de inovação. Filtrar e separar em backlogs diferentes de portfólio. Então, é uma recomendação muito importante como boa prática. Fica uma dica aqui para a galera. Quem trabalha com portfólios e com produtos de inovação e sustentação e manutenção, uma das recomendações é separar em dois backlogs. E aí o Agile Upstream conduz essa separação. Opa, quais são as iniciativas que vão para a inovação? A gente monta um backlog de inovação. E quais são de sustentação e manutenção e monta um backlog desse? Para não haver concorrência. Porque é um pouco injusto você colocar iniciativas de inovação para concorrer ou brigar por priorização com iniciativas de manutenção e sustentação. Então, também dá para ter esse apoio. E como funciona com as empresas, Fábio? As empresas decidem assim, agora eu vou adotar o Agile Upstream dentro da minha organização. E aí eu passo por um processo de sensibilização. Ou eu contrato um especialista que faz. Como é que funciona isso na adoção? Qual é o pontapé para fazer isso ser aplicado mesmo? Excelente essa tua pergunta, Tiago. Eu tenho uma abordagem que eu venho trabalhando já quase há uma década, que chama PMO Ágil. É uma provocação mesmo, é uma abordagem híbrida para contextualizar o PMO numa organização, que acaba levando o PMO mais para o ágil do que para o preditivo. Mas ele também tem que considerar que eu posso ter iniciativas preditivas na minha organização. E quando a gente começou a aplicar esse PMO Ágil em várias organizações aí pelo Brasil, pequenas, médias e grandes, a gente sempre bateu numa barreira. Sempre chegávamos numa encruzilhada em todos os casos. 100% dos casos. O que basicamente a gente trabalha no PMO Ágil? Tirar a burocracia, tirar peso, tirar a estrutura pesada, tirar overhead, tirar documentação exagerada, deixar mais fluido essa conexão de estratégia com os times. Basicamente é isso. Só que entra governança no meio. O PMO acaba atuando aí na governança corporativa. E aí todas as vezes caía no seguinte, problemas de priorização. Problemas de priorização. O que significa problemas de priorização? Existe o upstream e o downstream. Downstream é onde os times estão. É onde os times estão trabalhando, construindo seus produtos, entregando resultado para a empresa e para os seus clientes. Só que o que adianta eu ter métodos muito bem definidos, times trabalhando com squads ou times scrum ou kanban e tendo uma alta eficiência ou buscando ter uma alta eficiência, se a minha priorização não está redonda, os indicadores e as metas corporativas não estão redondas, e aí lá em cima, no upstream, acontece uma bagunça. Por exemplo, quem grita mais ganha a priorização da semana. Ou do dia, que é pior ainda, né? Aí o time está tentando realizar um planejamento que ele fez. Ele foi lá bonitinho, fez a planning dele, começou a executar, está na segunda dele, aí vem alguém e fala assim, para tudo e vamos trabalhar nisso aqui porque é o mais importante para a empresa hoje e a gente tem que fazer. Poxa, mas onde que estava isso que era mais importante, que não apareceu na planning, não apareceu nos refinamentos, não estava para o PO? Então, onde é que estava isso? Às vezes estava parado em algum lugar da empresa. Priorização fraca, priorização ruim, critérios de priorização não existentes ou muito fracos, né? Aquela galera que fala que vai trazer um retorno de 70% daqui a três anos ou vai trazer cinco milhões de reais daqui a um ano, só que fica, ah, tá bom, se você está dizendo o que vai trazer, né? E aí fica aquela briga, muitas vezes, sem critérios bem definidos. A partir disso, a gente começou a sempre fazer o trabalho de priorização, 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 e aí a gente começou a conectar com upstream, tem um trabalho de Kanban também para visualizar, então a gente usa upstream Kanban, downstream Kanban para visualizar tudo o que está acontecendo com as iniciativas, visibilidade de portfólio, também ajuda para caramba, tudo o que está acontecendo, descartes de iniciativas, né? Então, muita coisa acontecendo sem priorização, sem saber se aquilo deveria ser feito ou não, né? E aí a gente falou, poxa, precisamos tirar esse bloquinho do upstream de dentro do PMO ágil, porque nós não precisamos falar de tudo isso sempre, vamos tratar apenas do upstream e tratar priorização, né? Estratégia, decisão corporativa. Aí foi daí que surgiu. Priorização é um ponto muito importante e crítico porque as empresas têm recursos limitados e muitas vontades, né? Então é algo assim muito desafiador. E eu acredito que essa sua ferramenta, ela tenha uma estrutura de comunicação muito forte, né? Quais são as principais dicas que você deixa para vencer essas barreiras de comunicação e fazer com que esse processo tão polêmico de definir prioridades funcione? Show de bola, Tiago. Primeiro ponto. Bem definido e bem divulgado papéis e responsabilidades. Quem são os owners das iniciativas que existem na empresa? Então, se for produto, quem é o Product Owner? Se for projetos, quem é o gerente de projetos ou o líder daquilo ali? Não importa o tipo da iniciativa, tá? Mas quem é o owner dela? Muito bem definido isso. Segundo. Apoio da alta gestão. Priorização? Não tem jeito, gente. Se a gente não está falando da priorização do dia a dia de um time, que o time tem controle, então é aquilo que ele está fazendo no dia a dia, que a gente chama muito de auto-organização, né? Então o time se auto-organiza para tomar a decisão dele. Ah, eu quero fazer isso aqui. Tiagão, você faz isso aqui? Eu e ele tomamos uma decisão aqui. Isso não precisa de alta gestão. Agora, aquela decisão de qual é o cliente mais importante, qual é o módulo mais importante, qual é a feature mais importante, para onde que a gente está indo agora, por que que um cliente liga e ganha a vez do outro cliente? Por que que acontece isso? E por que que isso afeta o meu backlog? Por que que eu planejei algo na última planning da minha sprint, e no meio da minha sprint vem um pedido maluco lá de cima, e atropela tudo isso. Então isso é alta gestão, ok? Essa alta gestão precisa ser envolvida. E é preciso ter um patrocinador. A pessoa que chama essa galera e fala, gente, precisamos organizar a casa. Não pode ser a casa da mãe Joana. Com todo respeito às Joanas, né? Só usando a expressão aí antiga, né? Mas não pode ser bagunça. Tem que haver esse casamento. E aí o terceiro ponto é, com base, pode ser o Agile Upstream, ou quem tiver alguma outra prática, não tem problema, mas o que que o Agile Upstream faz? Que é o terceiro passo. regras muito bem definidas e muito bem claras para a priorização. O que que entra? Por quais etapas que passa? Quais são os critérios que vão fazer passar ou não passar? E que momento que os times entram? Que momento que o PO entra? Então, por exemplo, o passo de priorização, que é o passo 3, a gente pode fazer, por exemplo, sessões de Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception, a Mery estava aí agora há pouco falando de Lean Inception. A gente pode fazer uma Lean Inception nessa etapa de priorização. Por quê? Porque é o momento que a gente refina um pouco mais o backlog, os times técnicos precisam entrar, Squad, Team Scrum, a galera que sabe o que vai ser feito, como vai ser feito tecnicamente, entra para refinar um pouco mais e fala assim, vamos conseguir entregar isso e vamos conseguir atingir esse ou aquele indicador. Então, isso tem que estar muito bem definido. Por quê? Dependendo de como a equipe trabalha e como a priorização funciona, iniciativas vão ser descartadas ou adiadas, precisam sair da frente. A gente tem que parar de fazer backlog sem fim. Tipo, tudo que entra vai aumentando o backlog, aumentando, aumentando, aí a gente tem 500, 700, 1.200 itens de backlog para fazer. Como que você vai fazer isso tudo? Tem coisa que morre no meio do caminho e às vezes fica lá parado. Que hora que você vai avisar o teu cliente que você não vai fazer mais aquilo? Que hora que você vai avisar o teu board, a tua direção, a tua gestão, que um item morreu? O Agile Upstream entra e você começa a ter controle sobre isso e regras para você descartar, aceitar, passar e todo mundo tem que conhecer essas regras. Aí não dá briga, né? Porque o Tiago entende por que o item dele passou e por que o outro item dele não passou. E o Fábio entende também a mesma coisa. Ele sabe que um item ganhou do Tiago por causa disso e um item perdeu do Tiago por causa disso. Não precisa nem chamar o VAR, né? Já tem tudo definido, já está tudo claro. É isso. Qualquer coisa chama o VAR. Então as dicas são definir papéis e responsabilidades, envolvimento da auto-administração e regras e estruturas claras para priorização. Esse ponto é legal, assim, aí eu faço sempre a conexão com as ferramentas de qualidade de gestão, as clássicas aí. Existem matrizes para a gente definir grau de urgência, grau de impacto no resultado e várias e várias metodologias. Certamente esse upstream também faz uso desse tipo de raciocínio. Mas aí vai, fica a pergunta, antes de passar para as perguntas que estão fervendo aqui no chat. Eu me interessei pelo assunto e quero me tornar especialista em aplicar isso dentro da organização, enfim, qual formação, qual caminho seguir para se tornar fera nesse assunto? Além de ler seus livros. Bacana, bacana. Bom, o primeiro lugar que eu falo isso é no livro Temão Ágil. Primeiro lugar que eu falo sobre isso, mas eu falo pouco porque o livro já é de 2016, então eu falo pouco. Tem um treinamento que eu tenho dado agora falando sobre isso, que é o Agile Upstream Framework. E aí, complementando o que você falou agora, né, Tiago? O Agile Upstream, que a gente trabalha na Hyflex, ele é o Agile Upstream Framework. Hoje ele é um framework. E o que é um framework, basicamente? Ele é algo mais leve, mais enxuto, é um esqueleto de trabalho, onde tem aí princípios, papéis, regras, ações. E a partir desse esqueleto, você pode conectar outras práticas nele que já existem na sua empresa ou fazem sentido para você realizar. Como a gente mencionou aí, eu vou trabalhar com o BSC, eu vou trabalhar com o AKR, eu vou trabalhar com um critério de qualidade ou de priorização específico para a minha empresa. Aí eu tenho uma indústria. Uma indústria automotiva trabalha com critérios X. Aí eu vou para uma startup de software, ela trabalha com outro critério. Eu vou para uma gigante de software, ela trabalha com outros critérios. Então, isso também pode ser acasado aí. Então, a primeira coisa que a gente tem agora é um workshop. Está saindo um artigo daqui a pouco numa revista famosa, que é a Project Design e Inovação, a antiga Mundo PM. Vai sair um artigo completinho, descrevendo o Agile Upstream Framework. Data de lançamento mais ou menos para o dia 10 de outubro. E eu devo também até o final do ano lançar um guia, guia do Agile Upstream Framework. Aqueles guias gratuitos, PDF, estilo guia do Scrum, para ajudar também a galera a entender como aplicar esse framework. Legal, Fábio. Muito bacana. A gente está com uma brincadeira aqui hoje, que a primeira pergunta a ser selecionada vai ganhar a nossa formação de Agile Scrum Master da Exim. e a gente está fervendo, estão fervendo as perguntas aqui. A gente escolheu uma. Vou mandar aqui, vou pedir a produção para colocar na tela. Manda ver a produção. Aline Oliveira, como lidar com essas mudanças constantes de critério de priorização? Algo que gera uma frustração e as pessoas custam em entender que isso faz parte do processo. Eu vou compartilhar aqui um pouco da visão de cliente, de processos, de forma geral, de projetos que usam esse raciocínio, softwares, enfim, projetos de tecnologia. E é muito comum a gente começar o projeto e realizar novas funcionalidades, novos objetivos, enfim, novos escopos. e o time de desenvolvimento acaba se frustrando e fala assim, cara, esse cara é maluco. Ele cada hora surge com uma coisa nova, etc. E as pessoas passaram a entender um pouco sobre esse conceito de agilidade, de mudança constante, de velocidade na tomada de decisão, passa a aceitar melhor esse processo e conviver melhor com esse dilema de mudanças de prioridade. A pergunta que fica da Aline é como lidar com essas mudanças de critérios. Vamos lá, vamos separar então um pouquinho as coisas, né? Vamos separar em dois bloquinhos. Então, o primeiro bloquinho, você já deve ter escutado aí em outras palestras, até em outros lugares, né? Ágil não é velocidade, ágil é adaptabilidade. Melhor palavra que descreve ágil, adaptabilidade ou adaptável, ou adaptação, beleza? Ou seja, adaptativo, ok? Então, o que significa isso? Significa que nós vamos conviver com mudanças constantes. O próprio manifesto ágil fala sobre mudanças mesmo no fim do desenvolvimento, beleza? Então, a gente tem que entender isso. O Scrum fala disso, todas as práticas falam disso. Então, as mudanças vão acontecer, entre aspas, o tempo inteiro. Nós temos que ter mecanismos para tratar o mais rápido possível, analisar impacto e responder a elas. Segundo ponto, dos critérios, né? Cuidado, porque o critério, o critério, ele não deveria mudar tanto assim. Ou seja, você definiu um produto, você tem um produto, você sabe o que você vai entregar daquele produto, ele tem critérios de decisão para o que é mais importante para aquele produto. Então, por exemplo, nós temos uma plataforma de streaming de educação à distância que nós lançamos agora na quarentena, que é a HiFlix. Nós temos cursos lá gravados, a galera entra, compra e faz. Ok? Qual que é o critério de resultado de negócio do HiFlix? Venda, receita. Ok? Não tem outro. Não tem outro. Venda, receita. Esse critério, ele não muda, ou pelo menos ele não vai mudar com uma alta frequência. Ok? Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em iniciativas, em evoluções da plataforma ou evoluções do negócio que vão me trazer maiores resultados ligados à venda e receita. Que esse é meu critério de resultado de negócio. Então, quando a gente fala de critério de priorização, ele tem que trazer um resultado de negócio. E não se eu estou fazendo tela, relatório, mudança de processo, se eu estou entregando coisas. entregar coisas é uma necessidade. Mas aquilo está indo na direção de qual critério? Então, o critério que muda muito é porque ele não está bem definido. E pior, gente, pior, o que eu vejo mais aí. Quando vocês veem mudanças de priorização muito constante, muito mesmo assim, algumas durante o dia, algumas durante a semana, é porque não tem critério definido. É assim, é meio aleatório. Ah, tá bom, o Tiago pediu, vou fazer. Ah, agora o diretor pediu. Ah, vou fazer. Ah, agora o dono pediu, vou fazer. Agora o Tiago pediu uma outra coisa, vou fazer também. Eu estou analisando qual é o critério. Se eu tenho o critério de, por exemplo, satisfação de cliente, aumento de performance de venda e melhoria de qualidade, beleza, são três critérios. Qual é o mais importante para este período? Ponto. Ah, é satisfação do cliente. Então, a partir deste período, pode ser de três meses, todo mundo vai focar em satisfação do cliente. E os outros dois? Menos, menos priorização. É assim que funciona. Depois de três meses, a gente muda de novo. E aí acompanha, por exemplo, quarter e OKR das empresas. Legal, legal. Muito bacana isso. É um processo de adaptação constante. Vamos para a saideira, Fábio? Só para a gente encerrar com chave de ouro, porque a pergunta é muito interessante. Sabemos que a cultura come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker, não é isso? É Peter Drucker? Acho que é, né? Acho que é. Tomara que eu não tenha falado errado ao vivo. Mas enfim, se tiver também, a gente corrige amanhã. Como podemos inserir a ferramenta no Agile Upstream em organizações mais tradicionais? Esse é o dilema, né? Em organizações clássicas, empresas familiares ou até mesmo indústrias com gestão mais robusta. Por onde começar isso? Beleza. Bom, gente, vamos lá. Essa questão da cultura é muito forte, porque dependendo da idade da empresa, o tamanho da empresa, o quanto tempo as pessoas estão dentro da empresa, você tem resistência por conta dessa cultura. E muita gente pergunta para a gente assim, como que a gente convence o outro a querer mudar? É muito difícil esse convencer o outro a mudar. nós, por exemplo, dizemos que não dá para fazer esse convencimento. A pessoa tem que entender que ela tem um problema ou uma dificuldade e ela precisa fazer um movimento de mudança. Então, ela tem que ter a consciência disso primeiro. Ok? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Se o problema for começar esse trabalho, mostra os problemas de não ter uma priorização. Mostra a perda de performance, mostra a perda de qualidade. Geralmente, em ambiente com má priorização, você tem múltiplos projetos, iniciativas funcionando ao mesmo tempo. E a galera, geralmente, trabalha em um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem 100 iniciativas iniciadas e nenhuma terminada. Esse é um cenário típico de priorização ruim. Então, começa a mostrar isso para gerar essa conscientização. Se você já tem a conscientização e todo mundo já enxerga que tem um problema de priorização e precisa ser resolvido ou um problema X, ninguém sabe exatamente qual é, mas ele afeta demais os times, os times não conseguem manter os seus planejamentos e as suas entregas, pode ser priorização. Ganha um aliado, ganha um aliado de peso. Esse cara, a gente chama de patrocinador. Então, encontre um diretor que já vê esse problema, que entende esse problema. Alguém que está numa posição privilegiada na empresa que pode tomar decisão ou pode discutir de igual por igual com outros tomadores de decisão. Ganha esse aliado, descobre quem é que já entende esse problema que você entende também e a partir dele você começa o movimento. Terceira dica, você não precisa começar de uma vez com toda a sua empresa. Começa com uma área, começa com um departamento, começa com um conjunto de produtos ou projetos, mostra que tem um resultado melhor e aí você vai conquistando as outras pessoas. O Agile Piscine Framework é uma das práticas que sofre esse problema de cultura, de resistência. A gente vai ver isso no próprio Scrum, vai ver isso em outros frameworks de mercado. O ser humano aprende por amor ou pela dor. Então, a gente tem realmente que mostrar os problemas e essa dica que você deu no final de trabalhar projetos piloto para a gente poder conquistar ganhos e mostrar os ganhos é a melhor estratégia que tem porque não tem cartão de visita melhor do que os resultados gerados. Isso é muito bacana. Mas, Fábio, obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui, Highflex. Grande sucesso para vocês. A gente bota muita fé que essa parceria vai gerar muitos bons frutos. Pode contar com a gente por aqui também. Uma enorme satisfação estar com vocês nessa jornada. Obrigado. E eu queria deixar a palavra para que você possa despedir, deixar os seus contatos que a produção já mandou ver aqui. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Eu que agradeço a todos. Brigadão, Voito. E brigadão a todos que estão aí conectados trocando essa ideia agora de noite. Muito obrigado mesmo. Meus contatos estão aí. E a dica final que eu deixo para vocês é o seguinte, não tenham medo da mudança. A gente está num mundo agora, está num momento, inclusive, que as mudanças se tornaram praticamente inevitáveis. A quarentena mostrou isso para a gente, o Covid mostrou isso para a gente. Eu mesmo, eu viajava toda semana, várias vezes por semana. Eu estou há sete meses sem sair aqui do meu home office. Então, veja, era algo que eu queria? Não, eu queria continuar trabalhando, eu não queria trabalhando, viajando, né? Eu continuo trabalhando, mas viajando. Foi inevitável essa mudança e nós tivemos que nos adaptar. Então, o que tem mais agora, o que está mais acontecendo agora é isso, mudanças inevitáveis. Então, comece a aceitar mais, comece a estar mais aberto a essas mudanças, porém, pense em regras para que as mudanças ocorram de maneira mais controlada, mais ordenada, sem ficar uma bagunça para tudo quanto é lado. Muita gente confunde aceitar mudanças e se adaptar com zona. Ah, já que eu tenho que me adaptar, vamos deixar tudo zoneado e hoje a gente faz um negócio, amanhã faz outro, depois... Não, não, calma, vamos colocar uma pilha de iniciativas, demandas, backlogs, vamos fazer uma ordem, pelo menos, de orientação e a partir dali vocês vão mudando e adaptando mais com regras, de maneira controlada. Essa é a minha dica. Legal, Fábio, muito obrigado, honra ter você aqui, um grande abraço, sucesso, cara, tudo de bom. valeu, um abração. Vamos nessa, galera, chegamos ao final do segundo dia, passou voando, amanhã tem mais três palestrantes fantásticos e muita novidade para você. e... Obrigado.